O mundo do Hadesot é vasto e repleto de lugares interessantes para explorar. Existem muitos monstros perigosos para enfrentar e você pode lutar contra eles sozinho ou em grupo. Além disso, você pode contemplar missões emocionantes e ganhar recompensas valiosas para ajudá-lo em sua jornada. Acesse www.hadesot.com.br e inicie sua jornada. Pronto, eu trai do Jintur. Tomei aqui. Ah. Não, vou. Tô assado, daço. Eu vou morrer! Não, tem muitos. Ajuda aqui, Wesley! Tomei root. Tô no norte. Tô no norte. Nossa. Nossa. É só tomar o morro agora. Eu já bati uma fúria. Ufa! Tem muito bicho ali na escada, tá? gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. O Denei dividiu o time, ele botou um time para um lado e deixou o alemão com o outro time dentro da Inca e tudo pecar. Aí a gente juntou... Me derrubaram aqui! Meu Deus, esse Tommy não deu o Tommy, eu dei o Wale, ele morreu. Caralho, cuzão! Aí, tipo assim... Cara, eu acho... Isso aí foi uma parada muito... Ai, caralho! Puta que pariu! Peraí, peraí, caiu, 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 caiu! Aí, voltou! Ai, caralho! Puta que pariu! Peraí, peraí, caiu, 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 caiu! Aí, voltou! Que sustão, hein? Puta que susto da porra, velho! Só porque eu falei, velho! Vocês escutaram? Caralho, desligou os PC, velho! Nem esses! Ah, mano, então... Vai sair todos, velho! Vai sair todos, vai sair todos da bola! Tá dando bem lá, esse véu... Tá dando bem na instillerão. Vá morreu! Venha! Vá morrer, ó! Não vou lançar. Nem fudendo, rapaziada, nem fudendo Ah, porra, rapaziada Grimpa isso, rapaziada Caralho, rapaziada Ah, vai morrer Me ajuda Um, dois, três Se vocês acham que a terceira guerra mundial É China-Ucrânia Contra Estados Unidos É que você não entrou no Tibia hoje Ah, e você não viu os barzezeiros Entrando na hunt aqui E tomando dano da parede Você antigamente já morria no caminho E mesmo assim voltava Às vezes morria duas a três vezes no caminho Rapaziada, você não sabe qual é a terceira guerra mundial Dentro do Tibia agora Com os barzezeiros tomando esse dano Tchau, obrigado A Ucrânia é foda, né, velho? É a Rússia, porra Aí eu tô sendo anti-spy Puta que, pai Eu falei errado, velho Não é Ucrânia não, cara É a Rússia, velho Porra Me pagaram quanto pra falar isso? Não sei Aqui, ó Essa perk aqui Ela dá 2% a mais do dano de role E 2% a mais do dano físico O Charme, o Wond Ele é dano físico, né E antes ele não Você não dá batida 2% a mais nesse Charme Agora, com o PD de hoje Você bate Então, RP, de certa forma Foi levemente bufado Eu não sabia Tá, mochila Acho que a gente encheu Acho que eu ganhei Ela é assim, ó Tá vendo? Ela é assim, ó É, aí ela paradinha Tá vendo? Ela começa a dar umas mexidas Ela mexe o cabelo Ela mexe a Ela pisco o olho Mexe a boca Tá vendo? Dá uma mexida Aí se você usar ela Ela transforma no Amazon 7 Aí ela Olha que doideira agora, ó Além disso, mano Ela já mexe parada Ó, ela vai lá e Ó, o olho dela transforma Você vai ficar demoniado, ó Puxa o Amazon Shield A lança E vira Vira Power Ranger, ó Viu, ó É Salve, galera Então Hoje Na minha caixinha do correio Estava aqui, ó Regiana On Libertabra Daí na hora que eu abri o presentinho O que que tinha? Mano, esse item aqui É o meu item de fansite favorito, velho Muito obrigado CM Regiana E principalmente Muito obrigado VDA Pedro Que eu só participei do Fansite Lottery Graças ao vídeo Que ele postou lá Sobre o evento Porque senão Eu nem tinha me ligado Tamo junto, galera Presentinho 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 O resto O resto Clipa, clipa Obrigado Beijendo Te amo Meu Deus do céu Bora Então, rapaziada Vamos fazer uma forja De um Cobra Axe Tier 5 Agora Estamos com dois Tier 4 Na vaga Bora lá Dois, três E Faz a corredinha Clica Botão 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 Tá lá, rapaziada Cobra Axe Tier 5 Rapaziada Olha lá Primeiro Cobra Axe Tier 5 De NAB Rapaziada Clipa aí Clipa aí Uhul Pelos poderes do Dado Em ti confio a sabedoria Let's go Baby O Dado nunca falha Irmãos O Dado não erra Irmãos Insano Ei, baby Holy shit É que é exponencial Tipo assim, ó Tier 1 É uma merda Tier 2 É uma bostinha Tier 3 É um Tier 4 É MED Tier 5 É Quase bom Tier 6 Porra É bom Tier 7 Nossa senhora Tier 8 Uhul Tier 9 Oh meu Deus Tier 10 Lifeway Entendeu? Ah, é exponencial Tá ligado? Quanto mais Tier Mais Pump O boneco vai ter Entendeu? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Tniejs com a t seule T thirsto T stur Seafood Bill Seafood Bill